Um ranchinho, uma esteira e um violão Uma caixeira descascada no fogão E na tigela, bem limpinho, um peixe bão Pirapitinga, só no sal e no limão Vamos continuar já? Não, vai no embalo do... Um tripe tudo Isso aqui é invenção minha É um dedal de costureira E um... Rashi Aí eu faço o seguinte Então gente, enquanto eles estavam comendo aqui Eu fui lá no Rio, peguei umas cenas A gente encheu a barriga um pouquinho, né? Verdade E aí ficamos sabendo de um berimbau Tocando na viola, gente Vamos ver o que é isso Vou apresentar aqui um aribarroso Tocando na viola, gente 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 Se inscreva. 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 tomar gosto. Não, eu imagino, mas esse é o meu medo. Esse é o medo de muita gente. Mudando de fato para o Zinho Nuclear e voltando no Ditão Perevo, no Filósofo, o Ditão encontra você na rua e fala assim, assim na rua, você já nasceu legal, ou você fez algum curso. Fala para qualquer um. Se tivéssemos nós três aqui conversando, o Ditão chega aqui e fala, ó, ó, ó. Deixa eu falar para vocês. Os três melhores ligo meu de Pinto Monhangado. Nós três. Se tiver o outro ali, tiver dois, é quatro. Aí eu fiz uma coisa para ele, também, aí eu fiz uma música que é assim, como é que é? Aí eu inventei, mas em cima disso, é. Porque ele falava assim, ó, o curso de, de, para fazer é curso de legalidade. Curso de legalidade. Porque a pessoa fica legal. Curso de legalidade, ó. Todo mundo deve fazer isso aí. Eu sou um cara legal. Eu fiz um curso de legalidade. Hoje eu ando feliz pelas ruas da minha cidade. Da minha cidade. Eu tô gostando de mim. Eu tô gostando de mim. Eu sou mesmo maioral. Eu sou o tal. Eu sou legal. Eu sou legal. Eu sou legal. Eu sou um cara legal. Eu fiz um curso de legalidade. Eu fiz um curso de legalidade. Hoje eu ando feliz pelas ruas da minha cidade. Eu já tava olhando aqui, tava... Eu tava vendo o negócio que é aí, velho. Nena, quando você era criança, você imaginava a sua vida de adulto? Tinha algum sonho? Como que era? Eu acho que não, cara. Não? Eu fico mais num... muito presente, assim, sabe? Não sei. Eu acho que isso é um dos segredos da gente viver bem. Viver o presente. É, o presente. O presente... O presente é um presente. O presente, presente. Mesmo só o animal vive, né? Ah, sim. Você tá do lado do porco, ele vem aqui e fica meio manso, né? O porco vem na coisa, ele vem ali pra querer alguma coisa. Você tá com uma faca desse tamanho, molando a faca aqui, ele continua ali. Tipo, o nego for querer pegar a gente, você pô. O cara vai pegar o porco, o bicho ali. O porco tá ali esperando o milho que você sempre dá pra ele, né? A faca do lado ali, ele não sabe que você vai matar ele. Então ele vive o presente. Agora, a gente não consegue viver a essência do presente, mas pelo menos se aproximar, né? Mas você faz algum esforço pra tentar viver o presente mais do que... Não, mas mesmo que eu tenha essa teoria, não tem como você não pensar pra frente, né? Por causa de compromissos, né? É. Como diz o Cigana, falou pro amigo meu, compromisso é doença, não é não? É. Mas é tudo na medida do possível, você fazer um regular do meio, como diz o... Então, eu acho que a sua música, a credibilidade, a sua expressão, ela ajuda nisso, né? A você sair desse pensamento e ficar aqui, né? No aqui e agora. É, exatamente. Como diz o Cigana, não dá pra... a vida é aqui agora, não tem... Ah, vou ensaiar pra viver amanhã, fazer um ensaio, não tem ensaio. A vida não tem ensaio. Ô Oswaldo, você tá quietinho aí, você encheu a barriga, o que que é? Você tava dando uma sugestão boa dos personagens dele. Eu tô escutando, tô escutando. Mas é... eu quero que ele faça uma próxima aí, que é o tema do sentimento, é o retrato do sentimento aqui da... da região, aqui da onde a gente tá. Mais um retrato, né? É, mas o retrato do sentimento é agora, que eu vou pedir pra ele fazer, que é falando do morro que tem aqui, que chama Morro dos Macacos. Morro dos Macacos? Morro dos Macacos, é o morro que tem aqui no fundo. E essa aí é uma música muito bonita e que ela retrata bem o... essa cena, o que nós estamos vivendo agora e o que ele vive, né, a vida dele aí, sempre aí, que ele vai interpretar, você vai ver que coisa bonita vai ficar. Eu fiquei um ano mais ou menos ali embaixo do Morro dos Macacos, né? Morro dos Macacos aqui pra trás. Você morava em outro lugar, então? É, aqui mesmo, atrás desse morro aí. Você alugava ali, né? Alugava do... 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 do Agnaldo. É, do Agnaldo. Ah. Eu tinha feito ela, falei pro... eu já cheguei, já entrei cantando. Depois eu fiz essa introdução aqui, depois de uns cinco anos que eu já tinha feito Morro dos Macacos. Morro dos Macacos é... eu conversava aqui. Um axim, uma esteira, um violão, uma caixeira descascada no fogão. Eu já entrava cantando, né? Aí eu fiz essa entrada aqui, ó. Um ranchinho, uma esteira, um violão. Uma caixeira descascada no fogão. E na tigela, bem limpinho, um peixe bão. Pirapitinga só no sal e no limão. João de Parco passeando pelo chão e lá no morro dos Macacos um barulhão. Manhã de sol por entre as águas do ribeirão e essa viola que me traz inspiração. Eu transporto a minha sorte ao alazão. Que tem no trote o ritmo de uma canção. E de tardinha pra espantar solidão. Pego a viola e pontei um coração. Mandei recado através de um azulão. Mandei recado através de um azulão. Pra minha bela que saiu lá do sertão. Pra pôr aquele seu vestido de autodão. E vim pra festa na noite de São João. Pego a viola e pontei um coração. Pego a viola e pontei um coração. Um dos macacos. Delícia. Sabe, parece que são umas músicas que a gente já conhece sem conhecer, mas já conhece. Você sabe que você falou uma coisa agora que eu sempre falo. Eu acho que a música não devia o cara falar eu fiz uma música. Eu tenho que falar eu descobri uma música. Porque tá aí, né? E daí vem umas influências também no subconsciente. Que você acaba fazendo entre aspas um plágio de alguma coisa. Não exatamente da melodia. E mesmo que apareça algum plágio de alguma coisa, não é tipo assim, não, eu vou copiar. É automático. Ficou no subconsciente. Pode acontecer isso, né? A ponto que eu acho espetacular você ver o que é a fração quântica da coisa. Pra falar mesmo no próximo bloco, nós vamos falar de mecânica quântica. Uau! Você aprendeu no curso de ciências diversas? De ciências diversas. Você pega, diz, não lembro quem contou, que eu gosto muito de ver os documentários e tal, que o Noel Rosa tinha feito, com que roupa? Ele falou, vou mudar minha conduta, vou pra luta. E levou pro maestro fazer o arranjo pra ele. E o maestro perguntou, como é que é a melodia? Como é que é a melodia, né? Ele botou lá, hoje vou mudar minha conduta. Aí sabe o que é que o maestro fez? Olha que coisa pra falar. Uma pausa de ter mínima sem mínima, fusa, parafusa e mais de um dividido na matemática. 800 milhões de parafusinha, o cara deu um break no bagulho, como diz a moçada. Sabe o que ele fez? E ele fez, hoje vou mudar minha conduta. Olha o que o maestro fez. Hoje vou mudar minha conduta, vou pra luta. Acabou com o nosso... Você vê que coisa, espetáculo. Que mágica, né? Fez uma mágica, cara. É uma mágica. É a varinha, mas gritou que tem varinha mágica. Você vê que é a matemática pura. Você vê que... É, hoje vou mudar minha conduta. Hoje. Vou mudar minha conduta. Acabou o emocional. Se você não falar esse detalhe, ninguém vai imaginar que esteve próximo de ter a melodia do emocional. É uma coisa incrível, né? Eu acho incrível isso. Você sente que tem alguma coisa que te ajuda, que te facilita? Sabe... Talvez um ser, alguma coisa. Porque quando a gente tava falando da vela, quando eu perguntei da vela, você fez menção a alguma coisa nesse sentido, né? É, mas eu gosto de... eu acendo a vela assim pra... Eu sou católico, por causa de família... De origem, né? Mas faz uns 40 anos que eu não entro numa igreja, entendeu? Que eu acho que não tem nada a ver você acreditar em alguma coisa, se precisar ir lá, literalmente, no lugar e tal. Ou você tá acendo ou não tá acendo. É, às vezes tá... E a vela é mais assim, é por causa do fogo. Eu gosto muito do fogo. Então acendo a vela, né? Um amigo que morreu, não sei o quê. E tem hora que eu nem lembro. Tem hora que eu acendo a vela, então automaticamente, depois passa umas duas horas, eu falo, eu penso assim, pô, não pensei em ninguém, sabe como é que é? Eu acendi a vela. Daí também não é o que eu vou pensar. Ah, Pecão, meu irmão, não sei o quê. Tem um camarada que era bom de violão de sete cordas, o Mirtão Preto, falecido. Tem um Nelson Cavaquinho que eu coloco lá. E esse um, eu falo na vela ali, eu falo pro Mirtão, eu escuto junto com ele. Porque eu vejo o cara fazendo uma bacharia no sete cordas, eu falo, pô, o Mirtão, ele nunca chegou a ouvir, mas tenho certeza que ele ia achar espetacular. Daí tem vezes que eu falo pra ele, vou pôr lá, senta lá e escuta. Ele ainda diz, não fale nada, vai parar no meio, olha que legal aquela passagem, deixa eu terminar a música, ainda falo pra ele. Pô, o Mirtão. Mas é isso, essas umas brincadeiras assim, mas ao mesmo tempo tem, como dizem, brincadeira, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Não é? Então tem a... mas não tem nada assim, sabe? Sei, sei. Não, mas na sua sensação, porque assim, eu as vezes quando estou fazendo um vídeo, quando eu comecei a fazer, eu não sabia fazer isso aqui. Eu fui aprendendo sozinho. Então, eu considero a possibilidade de que tem coisas que me ajudam, porque eu sou só um instrumento, eu sou um canal. Então, eu acho que é a vontade, como você falou, né? Vai com a vontade de fazer e saber que vai, que eu vou fazer. Eu acho que é isso, né? Você se disponibiliza pra receber essa ajuda, talvez, né? Mesmo que você não tenha... Consciente dela, né? Aquele negócio de falar assim, bom, agora eu preciso receber uma ajuda. Eu acho que não... É, não é tão formal assim, né? É uma coisa extremamente natural, né? Que você não... Se quiser tirar pra isso, tira, senão ela vai protejar tudo. Mas você não acha? Olha como é que ficou a... Vamos lá, vamos lá mostrar a carne, como ficou isso aqui. Nós já comemos um monte, né? Quanto que nós já comemos aí? Você botou mais, não botou? Não, é só uma, só a gente. É só o que tinha aí? É. Eu queria fazer assim de ser lindicinho depois, então. Mas eu não queria perder o fio dessa meada. Você nessas andanças, ônena... É... Você deve ter escutado muitas histórias de... Assombração, não escutou, não? Eu não tô perguntando se você acredita. Eu perguntei se você escutou a história. Não, é como diz o... Eu não acredito em bruxo naquela... Beló que é lazar e lazar. É... O... O... O Neco... O Neco gostosão? O Neco. O Neco. Você lembrou bem... Eu estava sentado na mesa lá tomando uma cerveja. Não sei o que estava falando de Lubisó, né? Aquelas coisas... Tanto era coisa da rosa. Eu perguntei... Perguntei... O Neco. E vampiro? Você acha que existe? Vampire? 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 Eu nunca... Por isso que eu ponho lá numa casinha... Numa casinha simples na estrada do Ribeirão, eu morava Neco Vampire. Neco gostosão. Era isso coisa minha. Ninguém chamava... Escuta, mas esse vampire é sobrenome mesmo? Não, não. É apelido mesmo? Não, nem é apelido. Eu achei engraçado que ao invés de falar vampiro, ele falou vampire. Ah, ficou. Tá, entendi. Ninguém sabe, ninguém chama ele de Neco Vampire. Aham. Ficou só... Mas como ninguém conhece ele, ninguém conhece a história, quem vai escutar e não conhece, pensa que o nome dele era Neco Vampire. Mas eu era só Neco, né? Esse vampire aí eu que inventei e joguei na... Mas e aí? Você escutou algumas dessas histórias ou não? Ou você aqui sozinho já viu alguma coisa também? Ah, não... Não? Não, não tenho... Sabe a... Nem um esquinho voador. Nem os lados esotéricos. Meu irmão, que eu morava na quebrada lá, ele falava, agora eu sou manobrista de disco voador. Que aparece disco voador aqui, eu virei manobrista. Estacionamento, viu? Estacionamento. Mas não tem hoje essa coisa... Não chega pra você essas histórias? É... Eu tenho histórias, né? Eu fiquei que não ouviu histórias, né? De quando a moleque... De os avisórios, não sei o quê. Mas não... Não tenho nada... Especial. Você não compila, né? É, não compila, né? O Quase Tudo, você... Já pôs música no Quase Tudo ou não? Ou Forta Quase Nada? Quase Tudo? É... O que que é Quase Tudo? A Poesia é Quase Tudo? O quarto é Quase Nada? Ah, eu quero ficar de ter falado... Tudo é nada... Tá corruíra, tá corruíra... Minha mãe... Minha mãe falava... Minha mãe falava... Tinha mania de falar... Felicidade é Quase Nada. Felicidade é Quase Nada. E eu tava fazendo... Eu sempre faço a música com Deus depois de fazer o refrão... Eu acabei... Eu acabei fazendo... Indo pro fim da música... E daí tava querendo pegar o começo, entendeu? Aí pedi ajuda pra minha filha... Minha filha que fez essa aqui... Minhoca faz... Ah, tá. Foi ela que fez. Ela boa de cor... Aqui na... Eu comecei fazendo na capa da viola... Uma corrida minhoca. Entendeu? Aí ela pôs minhoca pra morada... Ela tá passando o legado então com a família, tá vendo? É, ela tá entrando. Porque o... O refrão seria assim ó... Vem que a felicidade... É Quase Nada... É o cantar da passarada... Som da mata no sertão... Vem que a felicidade é quase nada... Som de chuva, água farta... Lenha seca no fogão... É mais ou menos isso... Mas cê viu que legal... É um tema baseado na mãe... Sim... Que ele... Ele compilou e a filha... Colaborou... Cê viu que coisa bonita? Eu acho muito legal... Porque o meu processo é muito parecido... É, então... Cê tem vindo... Eu falei pro... Júnior... Eu falei pro Cê... Do... Do que eu escrevi... Um... Eu fiz um teste, ô... Chico... É teste vocacional, né? Tava... Não... Tava eu... Meu... Eu... Esse... Um carinha... Que é amigo meu... Que gosta de fazer um... Bob Dylan... Ele tava aqui... Daí pegou minha filha... Com... 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 Com o Gerro... Aí sabe que eu peguei uma caneta... Falei... Eu vou fazer uma brincadeira... Eles não sabiam de nada... Peguei e escrevi assim... Não importa o canto... Em cada canto... Um canto... Escrevi isso... Entreguei pro... Pro Ed... Pro Ed... Pro Ed... Conversando aqui... Tomando cerveja... Falei... Veja aí o que eu escrevi... Né? Sevi que coisa fabulosa... E... Escreva qualquer coisa... Ele ficou ali... Mexendo... Pensando... Passou uns... Três... Cinco minutos... Mais ou menos... Voltou pra mim... Eu olhei... Tava assim... Não importa o canto... Em cada canto... Um canto... A natureza é meu recanto... E é nela onde está todo esse encanto... O Ed escreveu... Daí eu passei... Pra meu genro e minha filha... Que eu... A parte que eu achei mais bonita... Eles fizeram... De parceria... Mais minha filha... Porque minha filha... Leva jeito pra isso... Ficou... É... Ela pode ser uma convidada aqui... Também ali... Ficou... O genro fez junto... Mas aí juntou... O que eles fizeram... Olha como é que ficou... Eu pus o nome de... Poema de quatro cabeças... Nós éramos em quatro... Ficou assim... Não importa o canto... Em cada canto... Um canto... Natureza é meu recanto... E é nela onde está todo esse encanto... Tantas paisagens em uma só... Detalhes na imensidão... Rancho cinco estrelas... Sob todas as estrelas... A verdadeira mansão... Porque eu fico brincando com ela aqui... Porque eu falo... Eu falo... O ranchão aqui... É o ranchão cinco estrelas... Meu irmão... Meu irmão estava morando no Muquifo... Um lugar ruim lá... Que ele... Ele falou aqui... A Muquifão cinco estrelas... Sabe? Ele chamava... Então eu chamava aqui de... Foi por isso que ela colocou... Rancho cinco estrelas... Olha como ficou bonito isso... É... É... Tantas paisagens em uma só... Detalhes na imensidão... Rancho cinco estrelas... Sob todas as estrelas... A verdadeira mansão... Ficou bonito... Não ficou? Ficou... Eu acho que ficou muito... Muito legal... Ô Neyran... Você tem irmão mais velho... Mais novo? Como que é? Tem irmão mais velho... Tem o Pecão... O Pecão que morreu... Que é o... Tutankhamon... E tem a música... Tutankhamon... Inicial do... Qual foi? Tem a música que ele vai... Quase tocar daqui a pouco... Você vê... Do Tutankhamon... Eu fiz tocar... Porque esse meu irmão... Era gente boa... Todo mundo gostava dele... E... Ele estava lá em Paraty... Alugou uma casa... Daquelas antigas... Super antigas... Outro dia eu estive lá visitando ele... E ele falou... Agora eu sou o Tutankhamon... Eu estou aqui na... Sabe... Numa cripta... Não sei o que... A pirâmide... E eu achei interessante... O Tutankhamon... Daí eu estava com outro irmão meu... Tomando uma cerveja no bar... Nossa... é paia mesmo que você está... É paia... Tomando uma cervejinha no bar... O Pardal... Meu irmão... Ele falou... Pô... Vamos fazer uma... Uma visita para o Pecão... Meu irmão era Antônio Pedro... Apelido Peco... Peco... Pecão... Vamos... E pegamos um papel... E para fazer uma lista de compra... Para levar para ele... E ele gostava muito de tomar uma hipioca... Sim... A hipioca... Então marca aí... Vamos começar a marcar... Daí foi marcando... Pronto... Primeiro para fazer ali... Ele gostava de fazer um feijãozinho... E a gente ia para lá... E levar isso... Então ficou assim... Um litro de hipioca... Daí... Ouro... Ainda lembrou... Tem que ser ouro... Um quilo e meio de costela de vaca... Mas tem que ser de vaca? Brincando no bar... Não... Se for de boi... Se for do bão... Pode ser de boi também... Daí eu escrevi... De boi do bão... Do bão... É... Literalmente escrito ali... Está aí um quilo de arroz... Ou o quê... E eu fiz um... Eu fiz um... Ficou legalzinho, cara... Ficou... O quê? Ficou meio um roquinho... Não sei o quê que ficou... Deve ver o afinador... Que está... O... Oswaldo... Dá um pedacinho de linguiça para mim... Por favor... Ainda não... Só tem frango... Aí ficou assim... O... Ah... Agora é bom... É... O que é bom? Esse é o Tutankamon? Tutankamon... Agora é o... É... Aqui pra dar uma música... É Tutankamon... Tem uns que falam... Tutankamon... Tutankamon... Não é Tutankamon... Ó... Ela é meio que um... O quê que é isso? Um roquinho... Assim ó... Um litro de pioca ouro... E de meio de costela de vaca... Da boa... Ou de boi do bão... Da boa... Ou de boi do bão... Ou de boi do bão... Um quilo e meio de aipi... Um molho de cheiro verde... Quilo de feijão... Carioquinha... Quilo de arroz... Cerveja a gosto... Por este culto... Este culto... Este culto... Este culto... Este culto... Tancamon... Tancamon... Tutankamon... Tancamon... Do Tangamon, Tangamon, um litro de pioca ou um quilo e meio de costela de vaca, da boa, ou de boi do bão, da boa, ou de boi do bão, um quilo e meio de aipa, molho de cheiro verde, quilo de feijão, carioquinha, quilo de arroz, cerveja a gosto, o resto é contulta, o resto é contulta. Do Tangamon, 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 Do Tangamon. Isso é uma homenagem ao irmão. Ele já se foi. Pecão já morreu, faz uns 15 anos mais ou menos. Você escutava premeditando breque, língua de trapo? Essa turma de casa lá pegava tudo isso aí. Vinha da turma quinteto violado. Uma coisa que eu perguntei para você, coisa ingressa, você canta alguma ingressa? Inglês? É, você falou camão, 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 camão. Camão, camão. É então, mas em inglês você canta alguma ou não? Não. Não, no México não. Eu nunca perguntei para você. Eu falo só na língua do caganda. É o máximo que você fala que língua estrangeira é essa. Escudo, mas você já saiu daqui de Pinto, você foi para onde? Conta para nós mesmo. Onde você viajou, você viajou ao trabalho ou era curiosidade sua, turismo? Não, eu fui em 92, eu fui a trabalho para Portugal. E aí, o que você achou? Fiquei 20 dias lá em Portugal. O que você achou de Portugal? Espetacular. Que pariu. Você conseguiu ver um monte de coisa de onde a gente veio? Se eu tivesse que voltar, eu já conheço Portugal, vou para outro lugar. Eu não faria em Portugal mesmo. Você fala mesmo a língua e comida espetacular, os vinhos. Nossa. Você foi fazer trabalho de medição também lá? É, mas acompanhar o negócio de um terreno que tinha lá para ver, mas para ver umas escrituras, os negócios. Acaba que tinha um amigo que já morava lá há 10 anos, a gente ficou na casa dele. Entendeu? E acabei ficando 20 dias lá. Mas ele era brasileiro ou português? Brasileiro. Brasileiro. Bom, então você não conviveu muito com os portugueses? Não, um pouco lá, dos amigos dele lá, né? A gente conversava e eles gostam, porque o português que a gente fala, você fala e os caras não entendem nada. Eu estava na mesa, chegou na hora de ir embora, essa eu lembro até hoje. Eu levantei, tinha dois casais, dois ou três casais de namorado portugueses. Bom, vamos embora. Ele falou, vamos aí, tudo de bom para vocês. Os caras pararam, já pararam. O boné falou, peraí, o que que ele falou? Ele falou, tudo de bom para português. Ele teria que falar, tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Eles entenderam nada. O português falado, que o português fala coisa formal, né? Eles constroem as frases diferentes da gente. É, e diferente também. Além das palavras, muitas são diferentes, né? Para dizer a mesma coisa. E o sotaque, né? Ainda tem o sotaque. O sotaque é brincadeira. Mas você não conseguiu perceber algumas coisas? Eu tenho vontade de ir para Portugal, eu não conheço. É, porque eu acho que eu vou descobrir muito da onde que a gente veio, né? Deve ter coisas lá que a gente tem como certa nossa aqui, mas que deixe lá. Você vê, Antônio José Azeredo Salgado. Bom, direto, né, de Portugal. Tem um cara que ainda falou, pô, parece o nome daqueles ministros portugueses. É, meu, meu avô era Arthur Pereira Salgado. Pereira, sabe que as madeiras tudo é português, né? Da época dos judeus começaram a ter rota. Sim, é que estão novos, né? Nogueira, Oliveira, é tudo. Carneiro. É, o sobrenome do... Rosa mesmo, acho que é de português, né? É, Rosa é. O sobrenome seu, como é que era? O meu não, o meu é outras coisas. O meu é, como fala, é espanhol. E acho que tem francês, suíço. Qual é o historiador, o antropólogo, o historiador, não lembro, eu li uma vez, não lembro o nome dele, e trocando o miúdo falando desse negócio de discigenação, de estrangeiro, aqui no Brasil ele falou bem, ele falou, somos todos imigrantes. Ah, não sei quem foi que falou isso aí. Somos todos imigrantes. Somos todos imigrantes. Somos todos imigrantes. Com certeza. O brasileiro nato mesmo é um índio, né? É. Se você for ver na naça... Será que foi o Darcy Ribeiro? O resto é tudo imigrante, os membros mesmo são imigrantes. Talvez seja o Darcy, que é a linha dele, né? Tem cara mais de Darcy, né? É. Com esse pedaço de frango tem problema, não é? Por mim, não. Tem problema ou não, né? Mas vai mais depressa, né, com esse pedaço de frango. É melhor deixar? Não, eu... Eu gosto de pedacinho pequeno, eu gosto de despedaçar mesmo. Você conhece Ciúmes, o Caetano? Se você começar a tocar, eu vou lembrar. Como é que é? Você tá com vontade de tocar? Não, o Djavan gravou também. Caiu o sol, a flor do Chico... Ah, claro. Lindíssimo, lindíssimo. Eu só levo aqui, quer ver, ó. Que é? Eu sou o sol, a flor do Chico... A flor do Chico... É melhor deixar? Não, eu vou lembrar. É melhor deixar? É melhor deixar? É melhor deixar? É melhor deixar? Amém. 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 Estou cantando em inglês porque eu não sei a letra. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MAGAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na interpretação que o cantor dá, não é um negócio de pirotecnia, é o sentimento que está passando. Exatamente, é retratando na poesia, que na verdade é a ferramenta que ele tem, que é a poética, né? Exatamente. E a melodia é uma maneira de ele coisificar, de ele transformar a emoção dele. Ele passa, se botar um instrumento alto aí, abaça. Essa altura aqui não pega aí, né? Então, vamos lá. É o degradê que eu falei para você. E o cara vai diminuindo, né? Vai diminuindo em uma fação quântica, aí vai mudando o andamento e é difícil, cara, para dar um toque para o pessoal, não tentem fazer isso em casa. Você vai ficar louco. Você nunca tentou compor com o sapo, com as rãs, com as pererecas, porque aquilo é uma sinfonia já, né? É uma sinfonia. E aqui perto tem, né? E aqui perto tem, né? Pô, tenta direto aí. A gente podia ficar de noite um dia aqui. Com certeza. E introduzir eles na... ou a gente se introduzir no mundo deles, né? É, fazer uma... Com eles, né? Escuta, como é que nós termina isso aqui? Agradecendo quem nos encaminhou para esse encontro, convidando para o próximo. É, tem convida, tem material e para mais... mas tem conversa, né? Tem conversa, mas mais de metro aí. Tem conversa para mais de quilômetro. Quilômetro, não é metro não, né? Mais de quilômetro. Então, vou terminar aqui. Agradecer ao Nena por abrir a casa dele, né? Para a gente conhecê-lo mais, para conhecer a cultura, que é importante ser lembrada, né? A cultura brasileira, a cultura... Eu acho que mais do que ser lembrada, é mais cutucada. Cutucada na gente, porque... É verdade, né? Cada vez que chega nisso, a gente lembra que a gente é isso também, né? Exato. Então, é a cultura que é para a gente lembrar da nossa... Quem somos, né? Exato. Da nossa natureza, né? Da nossa brasilecidade, da nossa cultura, né? Da nossa... Essência. Esse é o termo certo, né? Isso aí. Lembrar da nossa essência, né? Obrigado, Eduardo. Obrigado, Nena. Obrigado, Chico. Viemos abeiar aquilo na casa... Abeiar. Abeiar na casa do Nena. Viemos enxamear na casa do Nena. Vamos ver se dá para abeiar mais o da próxima, né? Mais umas vezes aqui, né? Mais umas vezes, né? Sai uma e-mail daqui dessa... Desse falo. E aí, Nena? Pô. A próxima? Não tem nem o que falar, eu acho que... Já falou tudo, né? Eu estava até perguntando naquela hora o negócio de coisa, acender vela, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa que... Nada acontece por acaso. O Júnior me conheceu, não sei o quê. Não, vai entrar em contato com o Chico. Esse trabalho que você faz, que é espetacular. Para parar no... Para parar no... No Boldrin lá, que ele tem aquele negócio tirando o Brasil da gaveta. Ele não tira... Ele tá tirando, mas não tá tirando muito, porque... Você vê que é uma turma... Você vê que é uma turma... Nada a ver, espetaculares e tal, mas... Tem... Tem mais no fundo ainda, não tem? Aí que tá. Aí o... O Chico tá vindo naquele degradê, Júnior, que eu falei. É. Ele tá tirando, tá bacana pra caramba. Pega um pessoal mais profissional, no sentido assim de... Ah, eu já tenho quatro, cinco CD gravado, aquele negócio. E vem, como o Chico falou. Daí vem... Ele tá tirando o Brasil da gaveta, mas a gaveta... O lugar bem escuro lá que ele tem. O Chico... Arruma um pauzinho pra ele. Daí ele tá ocupado no fundo. É isso aí, é isso aí. E vem buscar, quer dizer... O Chico... Tá tirando o Brasil da gaveta, quer dizer, cada um no seu... No seu degradê, né, vamos dizer assim, na sua altura. Eu tô tirando a gaveta da cômoda. Exatamente. Jogando tudo que tem baguado. Exatamente. E tá... Tanto é verdade que ele veio por força da circunstância... Veio achar eu que fico escondido, né? O pessoal não conhece, nem quem pinto o pessoal não conhece. Eu, você imagina. Agora vai pro mundo, rapaz. Agora do sertãozinho para o mundo. Do sertãozinho pro mundo. Mas você veja, por coincidência deu certo e tal... E você veio... Você veio fazer, quer dizer, com a sua sensibilidade de ver... Pô, o cara tá fazendo um negócio ali que é interessante. Não é aquela... Ninguém tá competindo com aquela maravilha. Aquela coisa autêntica, né? Aquele negócio... Tem valor, cara. É bem... Tem alma. Tem alma que você faz. É autêntico, né? A sua obra é uma obra autêntica. Por isso que eu acho que é importante ser registrado. Porque é uma coisa autêntica, uma coisa que... É uma arte que brota do fundo do coração dele, né? Da alma dele. Então isso é importante. É o que você faz no seu canal, né? Você registra, mas as almas da pessoa... Não tinha aquela lenda lá que os índios falavam que quando você fotografa... Você rouba a alma da pessoa. Nossa, não falei isso, não falei isso. Mas no caso você não tá roubando. Não deixa o povo saber isso. Você tá registrando a alma da pessoa e isso é uma coisa pra posteridade. A internet, a despeito de outras coisas, vai durar eternamente. A informação digital, ela vai ficar aí... Mas que nem eu te falei. ...eternamente. Entendeu? O meu pensamento não é que vai ficar para a posteridade. É que tá cutucando agora, cara. Lembrando que nós podemos ser isso que nós estamos vendo também. Sim, também. Vai despertar em nós aquela coisa esquecida. Exato. Adormecida. Porque a gente pega viola, eu pego viola e a gente acha que é só moda de viola. Não é, você viu? Tem samba, canção, marchinha, berimbau, blues, entendeu? Então é uma corrente diferente, né? Do que a turma hoje em dia tá condicionada. Por que é diferente? Porque tem a cara desse homem aqui, né? Foi ele que pegou e deu essa cara. Isso, a cara do Nenê, exatamente. E é importante a gente sempre frisar isso, né? Que você seja autêntico, seja você mesmo, né? Pegue, estude, gosta de uma coisa, gosta de alguém. Sim, mas você imprima a sua personalidade, a sua marca naquilo que você tá fazendo. E o mais legal é que essa marca fala com todas as outras essências das outras pessoas. Ele falar da essência dele mexe com todas as outras. É isso que eu gosto de fazer no meu trabalho, sabe? Exatamente. De cutucar as pessoas. Pô, você também pode, sabe? Eu também posso. Claro, claro. Não, porque o Chico é aquela história, a sensibilidade pra perceber que tem um valor ali na simplicidade. Porque simplicidade é um negócio sério, né, cara? Opa, é uma arte, viu? Simplicidade é um negócio complicado. Não pode misturar vulgaridade com simplicidade. Simplicidade, simplicidade é... Você pega o Adoniram. É um aprendizado de vida. O Adoniram, por exemplo. Não é? Você veja as histórias dele. O Inês saiu dizendo que ia comprar pavio pro Lampião. Conhece samba dele? É espetacular. E ele, o falar errado, o que nós vamos falar, então falar tudo errado. Que nem o Titão Pereba ali, por exemplo, falar aquelas abobrinhas. Mas é poético, né? Rodopiei, saipei da carroça. Quer dizer, tem uma música no negócio e você pega o Adoniram, por exemplo. Você veja bem naquele samba dele. Como é que é mesmo? Aonde andará Joque Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quis me acompanhar. Olha que erro de português espetacular. Vou falar o português correto. Aonde andará Joque Mato Grosso, aqueles dois amigos que não quiseram me acompanhar. Acabou. É, matou a música. Agora, olha só. Aqueles dois amigos que não quiseram me acompanhar. Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar. Que coisa, né? Que coisa linda. 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 Aqueles dois amigos que não quis me acompanhar. Espetáculo. Que coisa linda. Então obrigado mais uma vez. E eu faço convite para nós nos reunirmos. Com certeza. Eu que agradeço. Quando o coração pedia. Nossa, eu fico, pra mim estou me sentindo privilegiado de poder. Igual, eu também estou na mesma posição. De poder fazer umas coisas assim que estou fazendo há muito tempo aqui. E não expande, né? Porque até você falava. Não é culpa de ninguém. A culpa é minha. Porque eu que devia estar. Mas talvez se eu tivesse ido também e fazer. Agora eu estava fazendo um trio, não sei o que. E fazendo aquelas coisas, sabe? Tudo igual. Então eu acho que desse jeito. Você tem a sua liberdade de fazer. Exatamente. E aparece o anjo Chico. Que também é outro libertário. Libertário de altíssima categoria. Vamos juntar. Vamos juntar nossas forças. E dá pra botar pra frente aquilo que nós estávamos conversando aí, né? Legal. De fazer mais. Porque esse... Ter a liberdade de realmente falar o que nós estamos conversando. Fazer parte da mesa, né? Aí a internet bota aquela mesa com não sei quantas mil pessoas, né? Legal. Tem essa vantagem da... Extrair o... A coisa boa, né? Da eletricidade e... Dos bits e bytes. E não ficar... A turma usa o negócio. O cara tá mandando fotografia de uma pelada pro outro, não sei o que. Tá tudo ali pro cara pesquisar pra ver. Tem um mundão lá. Tá maravilhoso. Não precisa falar com o professor, com nada. Tá lá pra pesquisar tudo. Literalmente tudo. E o nego fica, né? Não usa a ferramenta como deve ser usado, né? Pô, Neno. Eu pensei num negócio. Já que o nosso programa não tem roteiro, eu pensei caipira sem roteiro. Mas eu gosto mais de caipira sem rumo. Caipira... A gente pode considerar esse nome aí, né? Pode. Pode ser. Caipira sem rumo. Caipira sem rumo. Ou caipiras... Caipiras sem rumo. Sem rumo, boa. Então, se não achar outro, vai ser esse aí. Bele? Bele. Cara, brigadão. Que bom. Eu que agradeço. Tamo junto. Então vamos terminar de comer o churrasco. Opa. Viva. É nóis, é nóis, é nóis. Como é que é que ele falava? Eu me gosto. Como que é? Eu tô gostando de mim. Eu tô gostando de mim, né? Nós tamo gostando de nós. Nós tamo gostando de nós. Nós tamo gostando de nós. É isso aí, gente. Tô gostando de mim, né? Amigo não se faz pro decreto, nem amigo da onça, nem amigo secreto. É coisa de resposta esse negócio de afeto. Cada um tem que impor o seu princípio, o seu veto. Pra falar do mais chegado, pra falar do privileto. Pra que o outro não se sinta um preterido, um inseto. Você falou do João, do Pedro e o Beto. Falou do Júnior e o Neto. Acho melhor você ficar quieto. Você toma café caboclo, eu tomo café seleto. Você fala um idioma, eu falo um dialeto. Você é subjetivo, eu sou objeto. Você estica o braço, eu pego agulha e injeto. Um pouco de poesia no seu intelecto. Um pouco de música. Nhaku, 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 nhaku. Segura-se, tentei na meia, tentei na mí. Novo sul, ti coinedintas. Já faz legal banho. Aqui que o trabalho está acima do casal. O casal do anu, o padre. Sabe o fé conά doutor. O crabs que incidentem no sistema é menor. Você peraigüe carne pretende ou mitad. Amigo não se faz por decreto Nem amigo da onça, nem amigo secreto É coisa de responsa esse negócio de afeto Cada um tem que impor o seu princípio e o seu veto Pra falar do machegado, pra falar do privileto Pra que o outro não se sinta o preterido ou o inseto Você falou do João do Pedro e o Beto Falou do Júnior e o Neto Acho melhor você ficar quieto Você toma café caboclo, eu tomo café seleto Você fala o idioma, eu falo o dialeto Você é subjetivo, eu sou objeto Você estica o braço, eu pego agulha e injeto Um pouco de poesia no seu intelecto Um pouco de música Nha cunha, 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 cunha Um pouco de música Um pouco de música Um pouco de música E aí Obrigado.